Vamos falar agora sobre um momento mais do que especial que está chegando, que é a Páscoa e gera muitas oportunidades no mercado de trabalho e é claro, uma época doce, doce, feito o mel, né Celso Kimber? Até fazendo brincadeiras aí, entrando no clima das redes sociais, né? Mas esse ano, como é que está aí? O otimismo é bom ou não é? Conta pra gente, Kimber. Vamos lá, Samuel Cinto, nesse clima gostoso, né? De Páscoa, o clima é realmente gostoso e a expectativa é boa. O Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca realizou uma pesquisa junto aos lojistas da cidade para apurar suas expectativas em relação à Páscoa deste ano de 2023. De acordo com os resultados, 71% do comércio local se diz otimista com a data e 43% fala em contratação de funcionários temporários. O valor mais recorrente, quando perguntado sobre o ticket esperado, foi de R$ 100,00 em relação às vendas de Páscoa deste ano. A expectativa é de crescimento na comparação com os resultados de 2022. Para 14,29% dos lojistas, o aumento deve ser de 5%. Outros 28,57% esperam vender 6% a 10% a mais que no ano anterior. Já 14,29% dos consultados se preparam para um crescimento entre 11% e 15%. E o restante, Samuel Sima, espera crescimento acima disso. Olha que coisa boa. Pois é. É uma época que atrai milhares de pessoas, né? Adoram chocolate, essas gostosuras aí de dar água na boca durante esta época. E não é só aqui na nossa região, conforme o Kinder acaba de passar. Esse otimismo também traduz aí em boa parte do Brasil. Conta pra gente, vamos ver na reportagem agora. Uma infinidade de opções para tentar atender a todos os pedidos para o coelhinho. E como a demanda está grande, o mercado de chocolates resolveu aumentar a oferta em 9% dos produtos de lançamento, em relação ao ano anterior. É o nosso maior momento de venda, é a Páscoa. O segundo maior momento é o Natal, depois vendido das crianças e tal, dos namorados. Mas a Páscoa é disparadamente o momento mais importante para o setor de chocolates. A Páscoa, além de abrir o calendário anual de comemorações, está entre as datas que mais movimentam o comércio no país. O chocolate, claro, é o produto mais procurado. O que significa geração de empregos, desde as fazendas de cacau até as lojas. Para este ano, a previsão é de pelo menos 7.900 vagas de trabalho temporário. A gente já contratou no início, no final do mês de fevereiro, a gente já começou com um funcionário a mais. Mas essas gostosuras não ficam só por aqui, em solo brasileiro. O chocolate produzido no país tem ganhado cada vez mais espaço no mercado internacional. E para isso, conta com um empurrãozinho do governo federal, que tem planos de apoiar desde a cadeia produtiva do cacau até o empoderamento do nosso chocolate. A Apex Brasil tem um programa, o Payex, para pequenas empresas que queiram conhecer, aprender e se credenciar para ser exportadoras. Nós vamos estar tentando valorizar essa cadeia produtiva do cacau, mas o melhor jeito de fazer isso é empoderando o chocolate. Patrícia é produtora de cacau e derivados e já conquistou espaço no mercado internacional. Eu estou pronta para exportar, eu já fiz uma exportação para os Estados Unidos. Eu gosto muito dos modelos europeus. A gente começou a olhar também no programa da Apex para o mercado da América Latina, né? Tem a Costa Rica aí que vem com umas coisas muito legais também.